Nas grandes capitais brasileiras, a preocupação com a Amazônia parece distante. A situação na maior floresta tropical do mundo é vista como uma questão-chave nas eleições brasileiras e tem um papel fundamental em um mundo que precisa conter a emergência climática. Mas o desmatamento e os incêndios ficaram em segundo plano em uma campanha acirrada. E muitos brasileiros têm preocupações maiores, além daquelas que acontecem a milhares de quilômetros de distância. Infelizmente, as pessoas que eu converso, que eu tenho convívio, isso parece tão longe e tão sem importância. Então, o pensamento mais individualista do aqui e agora, tá bom pra mim, então tá tudo bem. Eu acho que falta ainda muita conscientização, muita, muita. Eu acho que é meio que uma... o brasileiro até pensa na Amazônia, mas é mais uma questão nacionalista do que natural, no sentido de importância da natureza. É mais uma questão de limites e territórios, sabe, aquele negócio de é meu porque tá dentro do meu território, do que assim, ela é importante pra mim, pra minha saúde e pro mundo, entendeu? Mas também há quem se preocupe com o futuro da floresta e gostaria que o tema fosse mais valorizado pelos candidatos. Com certeza, minha prioridade, né? A gente vendo aí as queimadas que estão tendo, né? O desmatamento, os bichos morrendo. Incêndios e desmatamento não são novidade na Amazônia, mas a destruição aumentou 75% no governo de Jair Bolsonaro, em comparação com a década anterior. Seu rival, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que também enfrentou o problema, tocou brevemente no assunto durante a campanha eleitoral. E a maioria dos brasileiros cita a economia, crime, educação e corrupção como suas principais preocupações para o futuro do país.